Marque um golaço na hora de comprar seu novo carro, aproveite a parcela campeã movida seminovos, toda linha com parcelas mensais de R$199,00, você compra seu novo carro agora e só paga R$199,00 por mês durante o primeiro ano, e tem mais, na movida seminovos sua entrada é facilitada em até 12 vezes no cartão de crédito sem juros, são diversos modelos com baixa quilometragem e grandes descontos, dá só uma olhada, o Natrati de 1.0 2017 por R$34.229 a vista, ou entrada mais parcelas de R$199,00, Sandero expressão 1.0 2018 por R$36.000,00, R$419,00 a vista, ou entrada mais parcelas de R$199,00, Gold Trendline 1.6 2017 por R$36.779,00 a vista, ou entrada mais parcelas de R$199,00, garanta seu crédito online na hora e sem sair de casa, acesse já o site e descubra se você tem crédito pré-aprovado, são mais de 60 lojas em todo o Brasil, abertas de segunda a segunda, movida seminovos, aproveite!